Elas dizem que sou galinha, que ando fora da linha Que a minha praia é a gandaia Que eu tenho cara de safado, mulherengo assanhado Viciado no rabo de saia Depois me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, que é claro que eu dou Meninas tenham calma que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu harem Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho dor em cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho dor em cada flecha um coração